e depois de ver este vídeo vejo vídeo chá para inflamação do outro o link vai estar aqui na descrição do vídeo e também depois vejo o vídeo esse aplicativo te dá dinheiro em um slot o link vai estar aqui na descrição do vídeo Olá meninos e meninas saúde beleza hoje nós vamos falar sobre no terceiro vídeo e esse terceiro vídeo já falei do alecrim no ano na semana passada e agora estou falando né aqui hortelã pimenta a hortelã também é uma planta que traz muitos benefícios para raiz além do crescimento dos cabelos não apenas higieniza a raiz e sem agredir como também estimula os folículos capilares tem ação antisséptica e antiviral e bacteriano e alivia coceira e irritação mantendo a raiz saudável o que é essencial para o crescimento dos fios